Para nós, fora de outro, está o custo de água e o custo de eletricidade. Anteriormente, agora está aumentando a eletricidade. Se está 2, 5, 10, 15%, o preço de eletricidade e o preço de água está aumentando. Aqui, a luz de copos é fora de outro e a água é, mas tem um aumento da tarifa de eletricidade, mas a tarifa de água é necessária, basicamente, para cada família, se é o mesmo custo, é o mesmo 33%, com essa aguarda de reabarrar, na 2012, está queda em ano, e nós não estamos premando que tem um aumento do futuro secano, para que, ou seja, nunca mais, para que o preço de água. Essa aqui, pode ir de uma direção mais melhor, que essa queda em ano. Temos visto também, com a maneira que nós estamos ouvindo, se acaso tem um cambio da tarifa de handling fee, se bem o cambio da tarifa, com o fio da água, comprar o mercado internacionalmente, o governo e a companhia de utilidade, o imediatamente é necessário para baixar o preço de corriente. Se sabe que também significa um rebaixo extra para o preço de água, também sabe que o tomo lugar. Mas a nossa queda é monitorar a situação, e de uma maneira responsável, a nossa queda traga, e nós tomarmos decisões também, e avisa, ou é claro, que nós, não por rinca e companhia não de utilidade, e em relação a nenhuma companhia de Estado, tem uma posição difícil financeiramente. E não está combinando a Aruba em sua totalidade, sua indústria turística não está combinando, mas não está combinando a Aruba tampouco, para a vida socioeconômica que nós temos na Aruba. Eu quero que possam ter uma porta de acordo que não tem nenhum governo, de nenhuma signatura, ao redor do mundo, que aumenta o preço de utilidade, sabendo que tem um efeito, então basta pensar em um inflatório, e o custo de vida. Então, a discussão que nós temos, a discussão que nós temos, lastimamente, pura política, e essa lastima, porque no fim do dia, nós temos como político e governante, e também membros do parlamento, nós estamos responsáveis da discussão que nós temos na comunidade, porque há um governo, mas já tem outro governo, porque outra gente está sendo governada, mas também não está vivendo com o efeito, com o reto que nós temos em um país na Aruba. Eu acho que o nosso país é uma companhia de utilidade, está fazendo um bom trabalho, o governo está fazendo um sustento, o governo é uma companhia estatal, nós temos um negócio de uma nota para traga, sim, para garantir que tem uma qualidade alta de suministração de água com a corrente, e uma qualidade alta de dois produtos, e também. E aí E aí